Mas olha pessoal, no feriado prolongado muitas pessoas deixaram a capital e foram curtir a folga no interior do estado, viu? Pra se refrescar, claro, desse forte calor. Muitos jovens aproveitaram até pra acampar. Após dois anos sem o acampamento jovem da Igreja Adventista, os jovens voltaram empolgados e cheios de energia para participar das atividades. Aqui não tem moleza. Em cada atividade é preciso concentração e trabalho em grupo. Débora é da Zona Leste de Manaus, reuniu 26 jovens de sua igreja e no mês de março começaram a vender din-din para arrecadar dinheiro e garantir vaga em um dos eventos mais importantes para a juventude da igreja. Bom, nós somos 26 acampantes e a nossa maior dificuldade foi a questão financeira. Porque a gente vive num momento de crise financeira, as coisas estão muito caras e a gente teve muita dificuldade para pagar as inscrições, a gente teve muita dificuldade para conseguir pagar a alimentação. E um dos meios que a gente conseguiu foi vendendo din-din e vendendo peixe assado. Nós estamos vendendo peixe assado em din-din desde março. Nós começamos em março. E através dessas vendas, através da ajuda dos meninos, da diretoria que ajuda bastante, nós conseguimos estar aqui, graças a Deus. Este ano o evento reuniu mais de 4 mil jovens de Manaus e mais 20 municípios do Amazonas. As atividades incluem trilha na mata, tirolesa, escalada em árvores, travessia de lagos e muito mais. A parte espiritual é o ponto alto do acampijá. Aqui, os jovens participam das atividades em um espaço cercado pela natureza. O campo de futebol fica completamente lotado de jovens. Um momento de adoração a Deus.